Estamos de volta aqui no programa Tende Tudo, com muito prazer, trazendo aqui as dicas de saúde para que a gente possa ter uma vida mais longa, uma vida mais feliz, uma vida com muito mais qualidade. O objetivo único é esse. Mais do que isso, hoje nós temos que falar sobre um assunto que estava meio decaído aí na mídia e que agora a gente tem que ressuscitá-lo. Tem saído muitos trabalhos e estamos chegando ao final do mês de junho. Infelizmente, não estamos tendo a vacina do dengue ainda disponível. A promessa da indústria e da Anvisa é de que teríamos agora em junho o lançamento da primeira vacina a ser comercializada no Brasil para essa virose que tanto já nos infelicita há décadas. É uma tristeza. O dengue está aí, mas a gente tem também que pensar. Chegamos a uma vacina, outras vacinas mais eficazes estarão presentes em nosso dia a dia no decorrer do tempo e a gente tem uma coisa que é muito boa. Se os senhores notarem, em relação ao dengue transmitido por esse mosquitinho, tote potencial, tem sido veiculado aí que esse mosquito é trivalente. Ele não é trivalente, ele é tetravalente ou mais. Está errado o que tem sido veiculado. Na realidade, esse mosquito continua transmitindo por aí a febre amarela. Primariamente, ele transmitia a febre amarela que devastou o país, devastou a África, devastou o Sudeste Asiático durante muito tempo. Mas uma vacina eficaz controlou a febre amarela e hoje quase a gente não ouve falar dela. É importante que você atente. Você tem que se vacinar, revacinar de 10 em 10 anos para a febre amarela, assim como deve fazer contra o tétano. As pessoas se esquecem disso. A febre amarela não está mais nas cidades, está só aí no mato, entre aspas. De quando em vez de alguém, infelizmente, é afetado, muitas vezes pode até perder a vida, mas é uma doença esquecida. Depois vem o dengue. O dengue está aqui, estamos frente à primeira vacina que vai ser comercializada no Brasil. Mas a notícia boa qual é? Vocês podem notar que não existe mais tanta frequência de anúncios de óbitos, de perdas de vida com dengue hemorrágico ou outras complicações do dengue. O diagnóstico hoje é muito mais simples. Temos teste rápido e temos já um treino na classe médica e na classe da área de saúde, em todos os profissionais, para prevenir complicações com o dengue. Graças a Deus. O chikungunya, que é o outro vírus que é transmitido por esse mosquito, ele veio, mas ainda não ficou. Ele veio, nós não temos um método diagnóstico fácil, não causa um problema mais sério e até o momento está em banho-maria. Nós não sabemos o que fazer com ele. Sabemos as consequências. Pode ser mais sério, mas também pode levar a um quadro crônico de dores articulares, que pode se perenizar até durante um ano. As dores são mais articulares do que musculares. No dengue é o contrário. São dores musculares, prostatação, febre e mal-estar. Mas as maiores novidades vêm em torno do zika, né? O zika vírus que estava tão dioturnamente presente no mês do ano nas notícias, parece ter sido controlado ou alguma coisa aconteceu. O mosquito está aí, os vírus estão aí e, obviamente, houve um apavoramento geral. Infelizmente, uma perda até de um certo tecido público na veiculação de notícias em torno do zika. O link entre zika e a possibilidade de microcefalia foi super avaliado. Houve uma exposição maciça de pessoas que não tinham microcefalia, a possibilidade de ter microcefalia. Infelizmente, nossas gestantes ficaram todas tensas. O problema existe, está sob investigação e ainda não se tem uma resposta conclusiva final sobre o que realmente é de importância nesse fato. O Ministério da Saúde chegou a dizer que nós estávamos frente a uma epidemia que poderia levar a um problema. Diz que no Brasil, no momento, sob investigação, não tem nem 2 mil casos de microcefalia. A maioria delas, não mais relacionadas, estão em investigação. E toda semana, o Ministério da Saúde declara que alguns casos estão sendo eliminados porque a microcefalia não era de causa da zika, não havia correlação. A criança tem esse quadro, mas o quadro é causado por outras doenças que podem ser infecciosas ou doenças como a síndrome de Down ou alguma malformação por algum outro problema. Mas muitos casos foram descartados. Não há ainda perspectiva de vacina. O importante é que fique, ao final de toda a nossa parlação, o fato concreto. Nós não podemos esquecer desse mosquito. Mesmo que as notícias tenham diminuído, que os casos tenham abrandados, que nós não tenhamos claramente uma epidemia de nada tão violenta, nós temos o mosquito, temos os vírus, podemos ter a doença. Por isso, fazer o dever de casa que é importante. Você tem que cuidar do seu meio ambiente. Você tem que tentar não deixar o mosquito se reproduzir em nenhum lugar. quanto mais na sua casa, em torno da sua casa, na sua comunidade, na sua cidade. Vamos fazer sempre o nosso dever de casa. Nossas dicas ficam por aqui. O Tem de Tudo continua. Estaremos de volta semana que vem, se Deus quiser nos permitir. Muito obrigado de coração. Música 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 Música